Música Bom dia, quarta-feira mais um programa Questão de Direito, o seu programa, a sua aula, hein? Esse programa é o intuito educacional, não vai perder toda quarta-feira das 10h, 10h30, Questão de Direito. Meia horinha por semana, você vai ter aula de Direito pra você, corretor, pra você, militante da área, pra você, simpatizante do Direito Imobiliário. É importante pra você. Também você, corretor, que tá fazendo Direito, vai prestar OAB, também ajuda você passar no OAB. Pra você, corretor, na prática, que atua muito no mercado, com certeza vai te ajudar. Não vai perder, tá bom? Combinado? Vamos lá. Tema de hoje, qual que é o tema de hoje? Olha que importante, Juizado Especial Cível. Juizado Especial Cível, importante? Muito. Por quê? Porque o Juizado Especial Cível, ele é o antigo Pequenas Causas. Lembra? O leigo sempre fala isso, né? Ah, vou entrar com processo lá no Pequenas Causas. É o Juizado Especial Cível hoje. O que que alterou? Vai aparecer pra você no material aqui, ó. É a Lei 9.099, de 95. Essa lei, essa lei federal, veio o quê? Veio trazer a informação que o Juizado Especial Cível é para as causas até 40 salários mínimos. Pra que isso? Celeridade processual. O intuito do Juizado Especial Cível é buscar a rapidez, a celeridade, a qualidade no atendimento público, quando você procura o judiciário, porque você tem um problema. Você precisa cobrar uma cobrança de corretagem que não foi paga, você está sendo processado, você precisa se defender, você bateu o carro, precisa cobrar esses danos materiais, você teve um nome negativado, indebidamente, dano moral, gera dano moral. Uma obra, a construtora atrasou na entrega das chaves. O que que acontece? Dano moral, pra quem, o cliente, o proprietário que comprou a propriedade, houve uma promessa de entrega, houve um atraso de 24 meses. Juizado Especial Cível é pra resolver questões de pessoas físicas, até 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos. Quando eu falo em Juizado Especial Cível, o antigo Pequenas Causas, hoje Juizado Especial Cível, e tem um apelido bonitinho, né? O GEC. Ah, vou ingressar com uma ação no GEC. É o apelido desse Juizado Especial Cível. É importante saber que o Juizado Especial Cível, eu posso usufruir desse instituto, é um órgão do Poder Judiciário, eu posso usufruir sem advogado. Olha que interessante pra você, corretor. Então, ah, se eu tiver que processar pra cobrar a cobrança de honorários, eu tenho que contratar advogado? Não, existe uma saída aí. É o Juizado Especial Cível. O Juizado Especial Cível, ele segue um instituto no direito que nós conhecemos como Jus Postulandi. Jus Postulandi, o que é isso? É uma exceção à regra do jogo. Quando eu penso em justiça, eu tenho que pensar em três partes, né? Ministério Público, tem que pensar também no advogado, e o principal que vai sentenciar o juiz. Mas no Juizado Especial Cível, eu não preciso de advogado quando o valor da causa é até 20 salários mínimos. 20 salários mínimos. Que corresponde, ó, dá uma olhadinha aqui no material, ó. Que corresponde até 14.480. Então, quando eu falo de 14.480, se a sua comissão é essa, ou o seu problema é esse, houve uma obra na sua casa. Nessa obra, o pedreiro abandonou a obra. Você pode ingressar no Juizado Especial Cível. Sujeito bateu no seu carro, passou no farol vermelho e bateu no seu carro. Você pode usufruir do Juizado Especial Cível, sem advogado. Olha que interessante, sem advogado. Mas o valor, até 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos. O valor tem que ser até 14 mil. Tá na tela aí, pra você, o material, ó. 14.480 sem advogado. Salário mínimo nacional, hein? 724 reais. Ah, professor, e se passar de 20 salários mínimos, eu posso ainda ingressar com uma ação de Juizado Especial Cível? Pode, mas aí existe a necessidade de contratar um advogado. Porque a competência de Juizado Especial Cível é até 40 salários mínimos. Até 20 não necessita o de advogado. De 20 a 40 necessita o advogado. Ah, professor, se for 41 salários mínimos, não dá mais. Aí você vai procurar um outro rito processual, né? Não que o Juizado Especial Cível seja um rito processual. Mas aí você vai ter que ingressar na Justiça Comum, na Justiça Cível. E aí vai ter que ser analisado se é o rito sumário ou o rito ordinário. Se você quer usufruir de Juizado Especial Cível, lei, olha a lei aqui, apareceu de novo pra você aqui, ó. Importante você saber. Lei 9.099, de 95. Para que você possa usufruir de Juizado Especial Cível, a causa, o valor da causa, tem que ser até 40 salários mínimos. Passou disso, não é Juizado Especial Cível. É importante você saber. Professor, então como que eu faço pra utilizar o Juizado Especial Cível? Sou corretor de imóveis, não recebi a comissão, a minha comissão é 7 mil reais ou é 14 mil reais, está abaixo de 40 salários mínimos. Eu preciso contratar um advogado? E aí eu vou te explicar uma coisa. Vem comigo aqui, ó, presta atenção. Quando você vai ingressar em uma ação de Juizado Especial Cível e não necessita do advogado, existem alguns requisitos. Primeiro requisito, tem que ser capaz. Capacidade no direito civil, nós falamos de uma capacidade onde o sujeito tem no mínimo 18 anos. Abaixo de 18, dos 16 aos 18, relativamente incapaz. Abaixo dos 16, absolutamente incapaz. Pra você ingressar no Juizado Especial Cível, você precisa ser capaz, portanto precisa ter 18 anos. Mais 18 anos, no mínimo 18 anos, ok? Outra questão importante. Juizado Especial Cível, quando a gente fala de processo, a gente fala de autor e réu. Nessa situação, nós estamos falando de você corretor, ou você que bateram no seu carro, e você quer esses danos materiais, ou você que está com o nome negativado indevidamente por algum motivo, ou houve o atraso na entrega na obra do apartamento, você não quer pagar advogado, não quer pagar honorário de advocatício. O que você tem que fazer? O processo tem que ser até 40 salários mínimos no Juizado, mas sem advogado até 20. Você tem que ir no Juizado Especial Cível da sua residência, perto da sua casa, onde assinou o contrato, o contrato de prestação de serviços. Essa é a competência. Ah, professor, eu moro em São José dos Campos, então Juizado Especial Cível de São José dos Campos. Professor, eu moro em São Bernardo, então Juizado Especial Cível de São Bernardo. Professor, eu moro em São Paulo, mas eu moro no Tatuapé. Juizado Especial Cível do Tatuapé, do fórum, do foro do Tatuapé, não do Jabaquara. Lembrando que São Paulo, como é maior, aí existem os foros de cada região, precisa realmente entrar, ingressar com ação no foro daquela determinada região, ok? Não vai ingressar errado. É no Tatuapé? Assinou o contrato do Tatuapé? É só a residência no Tatuapé? Tatuapé. Se é no Jabaquara, Santa Mara, vai ser em cada processo, cada competência no fórum onde você reside, ok? Outra dica importante, hein? Atenção aqui que eu vou falar agora. Tem que ser pessoa física ou autor, não o réu, né? Então se você quer entrar com uma ação contra uma construtora, em virtude de um atraso na entrega do pagamento, se você quer entrar com uma ação, ingressar com uma ação contra um sujeito, né? O seu cliente que não te pagou os seus honorários de corretagem, essa pessoa pode ser pessoa jurídica, pode ser uma empresa, pode ter CNPJ. Mas o autor da ação não. O réu pode. O réu pode, professor. Pode. Mas o autor não. O autor da ação tem que ser pessoa física. Não pode ser pessoa jurídica. Ah, professor, então você estragou meu barato agora. Porque eu tenho uma imobiliária, então o senhor está querendo dizer que eu não posso utilizar o Juizado Especial Cível? Sem advogado, até 20 salários mínimos? É isso mesmo que eu quero te falar. Se você é pessoa física, corretor pessoa física, pode utilizar o Juizado Especial Cível. Legal, bacana, pode utilizar. Mas tem que ser pessoa física. Se for pessoa jurídica, você como autor, não pode utilizar o Juizado Especial Cível. Como autor da ação, hein? Como o réu pode. O réu pode ser sempre processado no Juizado Especial Cível. Olha que interessante. Lembrando, sem advogado, até 20 salários mínimos. Professor, como que eu faço isso na prática? Eu vou no Juizado Especial Cível, levo cópia comprovante de endereço, cópia do RG, no caso do corretor, você está cobrando honorários, né? Cópia lá da carteira do Cresce. Levo até lá, levo o contrato de honorários, que foi assinado. Levo as provas, e-mails. Tudo que é meio de prova, você vai levar. Lá tem uma triagem, você vai pegar a senha, vai ser atendido e vai dar entrada. Na verdade, sem advogado. Professor, você acha interessante isso? Depende da situação. Vamos dizer que um corretor, ele tem noção de petição, gosta disso, tem noção, sabe explicar os fatos. Quando a gente fala de processo, tem que ter fato, fundamento, né? Fato e fundamento. Tem que ter direito também, tem que ter o pedido. É algo técnico, né? Precisa ser feito com cuidado. Eu entendo que o advogado nessa situação, ele gera mais qualidade ao processo, né? Mas, é uma chance. Muitas vezes, o Juizado Especial Civil, você ingressando com a ação, o que vai acontecer? Você cobrando os seus honorários de corretagem, sem advogado. Na audiência de conciliação, que eu vou explicar, você já fecha um acordo, já resolve a situação. Não precisa gastar com um advogado, né? Num segundo momento, numa audiência de instrução e julgamento, ou numa sentença, aí você tem que contratar um advogado. Eu vou explicar por quê. Então, vem comigo aqui, ó. Vou explicar. Como que funciona esse Juizado Especial Civil? Por que foi criado? Mostra na tela aí pro nosso colega que tá nos assistindo, amigo corretor e corretora. Nosso aluno. Olha aqui, ó. Juizado Especial Civil foi criado em prol de vários princípios. Os principais. Oralidade. Tudo tem que ser resolvido, conversado rapidamente. Simplicidade. O Juizado Especial Civil, apesar de ser processo, número de processo, tem que ser tudo com simplicidade. Não pode ser aquele processo cansativo, demorado, apresentar a contestação dentro de 15 dias. Não. Juizado Especial Civil é pra ser rápido. Foi criado pra isso. Na prática, sabemos que é um pouquinho diferente. Mas simplicidade dos fatos. Outra coisa. Informalidade. Não precisa daquela regra, toda a formalidade de um processo. Ele é mais simples. Gera também o quê? Economia processual. Celeridade, já falei. Economia processual. E busca... Volta pra mim aqui, ó. Quando eu falo de Juizado Especial Civil, a busca da conciliação. Conciliação não é a mesma coisa que a arbitragem. Arbitragem é um tribunal privado. Arbitragem é aquele tribunal privado que não faz parte do monopólio do poder judiciário e eu vou em busca desse tribunal privado para que alguém, um juiz arbitral, que não é um juiz de direito, faça o julgamento. Quando eu falo de Juizado Especial Civil, eu esqueço a arbitragem. Não é a mesma coisa, hein? Conciliação é o quê? Um conciliador, que pode ser o juiz, que pode ser um trabalhador voluntário, um advogado. Voluntariamente está lá na audiência de conciliação. Por isso tem muita gente que fala, ah, foi numa audiência de conciliação, mas não era juiz. É normal isso? É uma audiência sem juiz? É normal, porque a audiência de conciliação pode ser um funcionário do poder judiciário. Então não precisa ser, obrigatoriamente, um juiz para fazer a conciliação. Principalmente na esfera civil. Na trabalhista, lá depois a gente vai explicar melhor, aí normalmente é o juiz que faz a conciliação. Mas aqui na justiça civil, é Juizado Especial Civil? Não. Normalmente é audiência de conciliação. Falando em audiência, como que funciona isso, hein? Então o autor foi lá e fez a reclamação. Não quer advogado, não quer gastar honorários com advogado. Tem que ser até 30, 20 salários mínimos. Porque o Juizado Especial Civil é até 40 salários mínimos da competência. Até 20 eu não necessito advogado. De 20 a 40 eu necessito. Ah, e acima de 40? Não é Juizado Especial Civil. Vem comigo. Distribui a ação. Distribui a ação, virou processo. Tem número de processo, tem a vara do Juizado Especial Civil. Vai ser marcada uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, algo em torno de 15 dias após a distribuição. Essa seria a regra, né? Em virtude de acúmulo de serviço, demora um pouquinho mais, né? Mas normalmente não demora muito essa audiência de conciliação. Interessante. Nessa audiência de conciliação, o conciliador, seja o juiz ou esse trabalhador voluntário, vai tentar fazer uma conciliação. Ó, vocês não fazem um acordo aqui, hein? Ó, você quer 20 no processo? 20 aí tem que contratar advogado, hein? Você quer 10 no processo? Só comissão? Você não quer receber em quatro vezes? Ó, você não consegue pagar? O conciliador vai tentar fazer um acordo para acabar com o processo. Mas vale um acordo bem feito, na verdade, que um terceiro julgar que o juiz de direito. Mas se não der acordo nessa audiência de conciliação, aí vai para a audiência, segunda audiência, destrução e julgamento. E aí sim já é um juiz de direito, um juiz do Juizado Especial Cível. E aí esse juiz, nessa audiência que chama Audiência de Instrução e Julgamento, lembrando, Juizado Especial Cível são duas audiências, datas diferentes. Primeira audiência, conciliação. Segunda audiência, instrução e julgamento. Na instrução e julgamento, é um juiz de direito, onde ele vai instruir as partes, aí sim vai levar testemunha, aí sim ele vai checar os documentos, o contrato de honorários, o contrato de prestação de serviço, o contrato de compra e venda, aí sim ele vai checar as informações. Checando as informações, ele também vai perguntar as partes, informações, vai interrogar as partes, e aí sim ele vai julgar. Pode ser que ele julgue no mesmo dia, ou pode ser que ele marque a data do julgamento. Olha que interessante, hein? Então, em muitos juizados especiais cíveis, aqui em São Paulo, ABC e também dentro do nosso estado de São Paulo, outro estado também que vem fazendo isso, Santa Catarina. A audiência, após a conclusão da audiência, instrução e julgamento, o que acontece? Já sai, já sai a sentença na hora ali. O juiz ele pede para as partes se retirarem da audiência, espera um pouquinho, depois ele já sentencia. Sentenciar e colocar o processo ao final, né? Resolver a lide. Olha que interessante. Então, juizado especial cível. Posso utilizar? Tem uma imobiliária. Posso utilizar sem advogado? Não quero gastar com advogado, não quero gastar honorários. Aí, na verdade, você vai ter problema, porque é pessoa jurídica, só pessoa física. A intenção do juizado especial cível é ajudar as pessoas físicas. Então, o corretor que é pessoa física tem essa possibilidade. Lembrando, até 20 salários mínimos sem advogado, passou disso, precisa de advogado. Ah, professor, cabe recurso no juizado especial cível? Cabe recurso. Quando eu falo de recurso, é porque houve uma sentença, primeira instância, acordam segunda instância, acordam terceira instância. Quando eu falo de primeira instância, eu estou falando de juiz. Quando eu falo de segunda instância, eu estou falando de desembargador. Quando eu falo de terceira instância, eu estou falando de ministro. Ministros. Os nomes são diferentes, as nomenclaturas são diferentes. Bom, quando você ingressa com uma ação de juizado especial cível, você pode perder ou pode ganhar. Eu costumo dizer que um processo não existe a coisa causa-ganha. Isso não existe, né? O advogado que fala isso, ou o corretor, ou qualquer pessoa que fale isso, é um risco muito grande. Só acredito vendo. 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. Faz parte do processo. Vamos dizer que você perdeu o processo. Você, corretor, ingressou com uma ação de cobrança de honorários, mas o juiz do juizado especial cível entendeu que você não tem prova. Você não juntou declaração, autorização de serviço, ou contrato de prestação de serviço. Lembrando que o contrato de prestação de serviço é uma norma, tem que ser seguida, tem que fazer. Se você quer vender a propriedade de alguém, quer fazer administração, alocação, tem que fazer essa autorização de trabalho, declaração. O nome que você quiser utilizar, mas você precisa de uma autorização do proprietário para fazer o ato, para fazer a venda, ou a alocação, ou a administração. Vamos dizer que numa situação dessa, você juntou poucos documentos e perdeu a ação. Ah, agora perdi a ação, o que eu faço? Cabe recurso. Não é porque o juizado especial cível não vai ter recurso. Quando a gente fala do poder judiciário, ele tem que seguir o princípio do duplo grau de jurisdição. O que é isso? Buscar uma revisão numa segunda instância. Então, o juizado especial cível também tem isso. Lembrando que o duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional. Tem que ter a segunda chance. Você tem o direito de recorrer. Como que chama esse recurso? Recurso inonimado. Recurso inonimado. E aí precisa de advogado. Então, se você perdeu, você ingressou com uma ação sem advogado, perdeu a ação, aí tem que ir atrás de um advogado para ingressar com essa ação, na verdade com esse recurso, que você vai pedir o quê? No recurso você pede a anunidade daquela sentença ou a revisão. Para quê? Para que tenha uma decisão diferente. E aí quem faz isso? É um colégio. É chamado de colégio recursal. Colégio recursal. Vamos dizer assim, entre aspas, seria a segunda instância do juizado especial cível. Então, cabe recurso sim. Duplo grau de jurisdição. Ok? Duplo grau de jurisdição e defesa. Quando a gente fala de juizado especial cível, se você é corretor, você, por algum motivo particular, ingressou com uma ação de juizado especial cível, sem advogado. Até 20 salários menos. De 20 a 40 necessita. A outra parte tem que ser obrigatoriamente citada. Quem vai ser citado então? O réu. O réu vai ser citado e ele tem o direito de se defender. Por quê? Porque também é um princípio constitucional. A defesa é um princípio. Ah, professor, o DETRAN, quando eu sou multado, chega uma cartinha em casa onde eu tenho prazo para recurso. Como o DETRAN é bonzinho, não é que é bonzinho. Na verdade, quando a gente fala em processo administrativo, tem que seguir o quê? Se houve uma reclamação, uma representação, pode ser no crédito, pode ser onde for, você tem direito de defesa, tem direito de se defender. A defesa prévia. Então, está seguindo princípios constitucionais, tá? Duplo grau de jurisdição, ampla defesa. Tem o direito, todo mundo tem o direito de se defender. Então, o juizado especial cível também não é diferente. O réu tem direito de se defender. Quando ele vai apresentar a defesa, chamada no direito de contestação, ele vai apresentar a defesa no dia da audiência. No dia da audiência de conciliação, ele pode já levar a defesa e aí ele apresenta a defesa para se defender. Ah, é obrigatório fazer acordo do juizado especial cível? Não, senão não tem lógica, né? O objetivo do juizado especial cível é sim fazer acordo. O grande princípio, a grande finalidade é fazer com que as partes cheguem ao acordo. Por quê? Mas vale um acordo bem feito, onde um abre mão de um pouquinho, o outro abre mão de mais um pouco e não precisa de um terceiro julgar. Rapidez, celeridade processual. Mas vale um acordo bem feito, que o juiz, um terceiro julgar o processo onde um ou outro vai ficar descontente, né? Porque pode ser procedente, pode ser improcedente, pode ser parcialmente procedente a condenação e aí as partes não vão ficar contentes. Então vale a pena fazer o acordo, né? Lembrando, conciliação é diferente de arbitragem. Arbitragem é aquele tribunal arbitral onde você contrata um tribunal que é privado. Como assim, professor? É um tribunal que tem um dono. Você que está assistindo, você e eu podemos ser dono de um tribunal arbitral. Esse tribunal arbitral não faz parte do poder judiciário. Esse tribunal arbitral para que eu possa entrar nesse tribunal arbitral, ingressar nesse tribunal arbitral, eu preciso de duas coisas. Cláusula arbitral, está no meio do contrato, ou um termo arbitral. Então antes do problema, eu e você, eu e você coloca lá, caso haja um problema, levaremos o caso para o tribunal arbitral em tal região, em tal local. Então antes do problema, está no contrato. Cláusula arbitral. Após o problema, se não tem uma cláusula arbitral, dá para levar no tribunal arbitral? Dá para levar no tribunal arbitral, mas através de um termo arbitral. Então eu e você, como um acordo, a gente assina esse termo arbitral e leva ao tribunal arbitral. Quem vai julgar no tribunal arbitral? Um juiz. Mas não é um juiz de direito, é um juiz privado, um juiz arbitral. É um sujeito que tem conhecimento sobre aquele assunto que normalmente são as partes que escolhem. Então eu e você, que estamos levando o caso do tribunal arbitral, nós vamos fazer o quê? Nós vamos olhar lá o catálogo de vários juízes arbitral que tem aquele tribunal. Ah, esse aqui é corretor. Esse aqui entende do que a gente está falando. Esse é corretor, advogado, também é perito. Então vamos escolher isso. Então você outorga, você, as partes outorgam a esse terceiro fazer o julgamento de forma arbitral. Olha que interessante, hein? Tribunal arbitral. Olha que legal. Então tem muito assunto para a gente falar. Vamos lá então, ó. Voltando aqui. Juizado Especial Cível, como que funciona então? Vou ter uma audiência de conciliação, tentativa de acordo. Depois, se não deu acordo, vai para a audiência de instrução e julgamento onde o juiz de direito vai julgar. Não dá para esquecer, hein? Bora, então vamos lá. Vamos para a questão X? Vamos para a questão X, roda! E aí vem a grande pergunta, hein? Professor, quais causas, né? Quais processos, quais leads eu não posso levar no Juizado Especial Cível? Quando a gente fala de Juizado Especial Cível, antigo, pequenas causas e hoje tem o apelido, jeque, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Juizado Especial Cível não é tudo que eu posso levar no Juizado Especial Cível. O que eu não posso levar no Juizado Especial Cível? Causas maiores de 40 salários mínimos. Então o corretor que tem uma grande comissão, ah, eu vou lá no Juizado Especial Cível porque eu não vou precisar pagar honorário advocatício. Na verdade, não poderá fazer isso. Por quê? Acima de 20 salários mínimos já tem que contratar advogado. De 20 até 40. Passou de 40, não vou nem utilizar o Juizado Especial Cível porque não pode. Não é da competência do Juizado Especial Cível. Outra questão importante, vai aparecer para você na tela. Caráter alimentar, também não posso. Ação de alimentos, exoneração, revisão de alimentos. Não posso fazer isso. Execução de alimentos, também não levo, não devo levar. Outra coisa que eu não posso levar no Juizado Especial Cível, Cível, hein? Não criminal. Questões criminais. É lá no Juizado Especial Criminal ou na Justiça Criminal. Direito do trabalho. Ah, sou corretor. O professor Júlio falou num programa que se eu tenho habitualidade, tenho os requisitos da trabalhista, habitualidade, onerosidade, eu tenho horário para entrar, tenho horário para sair na imobiliária, na construtora. Eu tenho, além do horário para entrar, para sair, eu respondo a alguém. existe subordinação. Ele falou também que existe onerosidade, o trabalho ganha alguma coisa. Então, isso tem cara do quê? De vínculo empregatício. Ah, vou lá no Juizado Especial Cível porque não precisa de advogado. Não, não é caráter, né, de Juizado Especial Cível. É matéria trabalhista. Você tem que buscar o vínculo empregatício lá na Justiça do Trabalho. Quando a gente fala em Juizado Especial Cível, é questões cíveis, não são questões criminais ou questões trabalhistas. Quando é questão trabalhista, você vai buscar vínculo empregatício, hora extra, porque você fazia como corretor, você quer provar que você era empregado mesmo sendo corretor, aí na Justiça do Trabalho. Olha que interessante, hein? Ah, professor, então o corretor pode ser trabalhador com vínculo empregatício? Com certeza. Se ele tem todos os requisitos, trabalhista, ele cumpre as funções como empregado, tem cara de empregado, ele tem vínculo empregatício. E aí ele vai ter direito ao quê? Tá no programa aí, hein? Não vai perder. Dá uma olhadinha aí que você vai achar fácil aí. Não vai perder. Na verdade, se ele não for registrado, ele vai perder. FGTS, Fundo de Garantia, décimo terceiro, olha que interessante aí, tá bom? Não vai perder. Vamos lá. Então, não pode. Lembrando que a autor da ação tem que ser pessoa física. Olha o material aí na tela aí pra você, ó. Pessoas jurídicas, empresas individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, tem que tomar cuidado porque se é pessoa jurídica, não pode, não pode ser autor da ação. Processado sempre pode no Juizado Especial Civil, mas Juizado Especial Civil é pra pessoa física, tá bom? Não vai esquecer disso. Vamos lá. Outro tema importante dentro do Juizado Especial Civil. Por que é tão procurado o Juizado Especial Civil? Porque não há custas processuais. Quando fala de processo, quando você fala, ah, vou processar alguém, vou me divorciar, qual que é o grande problema disso? Além dos honorários advocatícios que você tem que pagar pro advogado que você contratou, existem custas processuais. Como assim, professor? Você paga pra usar a máquina do Estado, a máquina do Poder Judiciário. Então, além dos honorários que você vai ter que pagar pro seu advogado, para o seu advogado, você tem que arcar com despesas processuais. Quando a gente fala de despesas, aqui em São Paulo, são três. Quais, professor? Primeira, a despesa. Qualquer processo que você for ingressar com uma ação, seja uma cobrança de honorários, um divórcio, um inventário, qualquer processo, você vai pagar a taxa judiciária, taxa judiciária, 1% do valor da ação. Nascível, hein? Caráter cível. Então, se o processo é de 30 mil reais porque você está cobrando uma corretagem que não foi paga pra você, é 30 mil reais, você vai pagar nesse processo 1% dos 30 mil reais. Ah, só isso, professor? Não, tem mais. Se você fala de processo, você tem que citar alguém. Se você tem que citar quem? O réu, né? O réu tem que ser citado. E aí você também tem que pagar a despesa de citação. Como que eu vou citar? Três formas na justiça, no todo, né? Na verdade, você faz a citação através do quê? Via correio, que é a mais utilizada, principalmente o Jusado Especial Cível. Via oficial de justiça, aí você recolhe a diligência. Tudo se paga na justiça, hein? Então, correio, vou pagar? Vai pagar. Oficial de justiça, vou pagar? Vai. Vai pagar a diligência do oficial de justiça. E a terceira opção, edital. Só que no Jusado Especial Cível não dá pra citar por edital, tá? Edital é uma citação fictícia, não cabe o Jusado Especial Cível. É importante você saber, então, se você vai ingressar com uma ação, você tem três despesas. Olha lá, além de honorário de advocatismo, você tem essas três despesas. Salve exceção se você pedir justiça gratuita, mas aí tem que ser definida, hein? O juiz tem que definir. Se ele, no primeiro momento, se ele vê o pedido de justiça gratuita, o que ele vai fazer? Junte as declarações de imposto de renda pra provar que você necessita aquela justiça gratuita. Hoje, a justiça vive um momento que não tá fácil você conseguir justiça gratuita. Então, seu advogado fala, ah, vamos ingressar com um pedido de justiça gratuita e você não paga as custas, né? Na verdade, ele tem que provar que há essa necessidade, senão vai pagar as custas. Só que, olha o lado bom do Jusado Especial Cível. Olha como o negócio é interessante, ó, não tem essas custas. Quando eu falo de processar no Jusado Especial Cível, não vai ter essas despesas, né? Não vai ter custas, taxa judiciária, também não vai ter custas de diligência e muito menos custas da lei de diligência, taxa judiciária, muito menos a procuração. Porque quando você, aqui em São Paulo, quando você vai ingressar com uma ação, você tem que pagar as custas da procuração. Que procuração, professor? A procuração que eu falo é a procuração para o advogado. Você assina uma procuração para que o advogado possa te defender, você assina uma procuração para ele. E aí tem que ser feito esse recolhimento também. Aqui em São Paulo, não são em todos os estados, né? Outros estados, muitos estados no Brasil, não tem essa terceira custa aí. Tem mais custas do Jusado Especial Cível? Não, essas custas não tem no Jusado Especial Cível. Só tem custas do Jusado Especial Cível quando você vai recorrer àquela sentença que você perdeu. Aí você tem custas processuais, aí você terá que pagar. Então lembrando, ah, vou processar alguém. Você tem que pensar para ver se compensa mesmo. Você vai ter que normalmente contratar um advogado ou no horário do advogado disso. Mas custas processuais, hein? Normalmente são três custas. Olha que interessante. No Jusado Especial Cível, olha a vantagem aí para você, corretor, corretora, quem nos assiste aqui no nosso programa. Se você vai processar no Jusado Especial Cível, não precisa de advogado e também não tem custas. Até 20 salários mínimos. Passou de 20 a 40. Também não tem custas, mas aí tem que contratar o advogado. Olha que interessante, hein? Pergunte ao professor, então. Chegou o grande momento. E o Antônio pergunta aqui. Se eu entrar com uma ação em outra cidade de onde moro, qual juizado devo ir? Na cidade ou perto da minha casa? Quando a gente fala de Jusado Especial Cível, agradeço a pergunta, Antônio, porque é pertinente. Quando eu falo de Jusado Especial Cível, eu tenho que sempre ingressar com a ação aonde eu moro, da minha residência. Então, vamos dizer que o problema que eu tive na cobrança de honorários, nome negativado indevidamente por uma empresa, atraso de entrega das chaves, colisão de veículo, bateu no meu carro, o sujeito não pagou, anotei a placa, vou ingressar com uma ação de Jusado Especial Cível, sem advogado, para não ter despesa, até 20 salários mínimos. Sempre a competência será no endereço da minha residência. Então, se eu moro em Tatoapé, em São Paulo, vai ser no Tatoapé. Ah, eu moro no Jabaquara, então vai ser no Jabaquara. Ah, eu moro em Santa Mara, vai ser em Santa Mara. Ah, eu moro no Ipiranga, vai ser no Ipiranga. Eu moro no ABC, São Caetano do Sul, vai ser no São Caetano do Sul. Eu não posso ingressar com uma ação, sendo que eu moro, porque onde vai ser fiscalizado isso? Vai ser fiscalizado o comprovante de endereço. Quando eu ingresso com uma ação de Jusado Especial Cível, com advogado ou sem advogado, eu vou ter que apresentar o comprovante de endereço. E qual que é a competência de Jusado Especial Cível? É o autor, né? O autor aonde ele reside é a competência. Então, se eu moro em Jabaquara, tem que ser em Jabaquara. Se eu moro em São José dos Campos, Sorocaba, tem que ser em Sorocaba. Não posso escolher o local que eu quero entrar. Ah, vou ingressar com uma ação lá no fórum de Jusado Especial Cível, eu estou a pé porque é mais rápido. Eu ouvi falar que o atendimento lá é melhor. Não posso fazer isso porque eu fico vinculado ao quê? Fico vinculado ao meu endereço. Então, não dá para escolher. Nessa situação que o nosso amigo Antônio fez a pergunta aqui, ó, se eu entrar com uma ação em outra cidade, de onde moro, qual juizado devo ir? Na cidade ou perto da minha casa? Na verdade, sempre perto da sua casa. Falou em Jusado Especial Cível? É perto da sua casa. É uma competência especial isso. Está lá na lei. 9.099. Não dá para eu escapar disso. Diferentemente de outros processos na Cível, né? Na Cível é diferente. Pode ser a competência onde você assinou o contrato de serviço. Mas Juizado Especial Cível, eu estou falando de competência especial, tem que ser no fórum da sua residência. Não tem jeito. Ah, professor, como que eu faço isso? Ó, vou te passar o site aqui. Aqui, no estado de São Paulo, tá? www.tjsp.jus.br Dentro desse site, que é o site do Tribunal de Justiça, você consegue fazer a busca. Do telefone, né? Dos telefones e endereços desses Juizados Especiais Cíveis, né? E você lá, você pode ligar antes para verificar o documento. Quais os documentos que eu tenho que levar? Qual a competência? Passa o CEP da sua casa. Eles vão te falar se você tem dúvida. Não sei. Talvez você mora ali na divisa, né? Zona Leste com a Zona Norte. Então, você tem dúvida. Será que é no fórum de Santana? Será que é no fórum do Tatuapé? Ou da Penha? Se você tem dúvida, dá uma ligadinha lá. Com certeza, fala com o setor de distribuição ou com o próprio Juizado Especial Cível, alguém que trabalha lá dentro. Ele vai te informar melhor a respeito para você não ir perder tempo. Então, é importante você fazer isso, tá bom? Não vai errar o fórum. Então, olha que interessante o tema de hoje, hein? Chegamos ao final. Volto a falar. Acompanhe nosso programa toda quarta-feira das 10h, 10h30. Não vai perder. É uma aula particular para você. Perdeu o programa ao vivo? Vai assistir o programa lá no YouTube ou na TV Cresce? É só digitar questão de direito, professor Júlio Serra Sánchez, advogado Júlio Serra Sánchez. A gente fez de todo jeito para você achar. Para não ter, desculpa, hein? Não vai perder. Obrigado, boa semana. Tchau! Tchau!